É isso aí Bom, vamos voltar para os objetivos aqui Ah, mas as caverninhas vão subir aqui, vem para cá Matar as duas uma vez Nossa, às vezes fica em um lugar meio apertado a câmera A câmera fica loucona Aqui tem dois buracos para cair Eu nunca lembro qual é o de boa para cair Mas tem uma aberturinha aqui Vamos para cá Ah, aqui está o outro Safadão aqui Ele não vai mais se ressuscitar porque o necromancer está morto Ah, esse cool lantern aí Pega aqui mesmo Bom, aqui Vai ter uns tião aqui Vai ter... Ah, vai ter os wheelers Sai daqui, sai daqui Corre, 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 vindo Corre, vindo Matou 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 Ah... Acho que ainda mais para baixo aqui vai ter um... Um Black Knight, não sei aonde Mais para frente ou mais para o lado Não me recordo Mas vamos voltar Porque vai ter um lugar que vai ter o Black Smith E eu quero mostrar o Black Smith Porque é importante saber onde que... Onde que... Encontra ele Então vamos lá Aqui é aquela salinha lá A gente tem que voltar E para aquela próxima que é... É em espiral também Ai, caraca Aqui, ó, galera Então o negócio é descer aqui Espero que eu não morra Porque é chato ficar indo para cá Pronto, morre Nossa, tem uma aflição essa câmera Vem para cá Deixa eu ver Aqui, só andar Ai, ai, fica Isso Toma um Estus Green Titanite Agora o negócio é... Cair num lado É, cair desse lado aqui, ó Só andar aqui Aqui Fica aberto Ae Fica aí Ae Fica aí Ae Fica aí Lucas. Hmm... Por que? É isso? Uma emberra de você, Nando? E um emberra bem. O que você diz? Por que não deixe-la comigo? Eu lhe darei uma flama para fechar seus olhos. Sim, sim. Muito bem. Nós vamos ter essas boas antigas para funcionar. O que foi isso? Não esteja vindo por aqui sem uma boa razão. O que foi isso? Não esteja vindo aqui sem uma boa razão. Bom, então agora é continuar aqui mesmo. Se não me engano vai ter um Black Knight em algum lugar aqui. Pelo menos tinha. Ai, não, não, não. Sai, 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 sai. Meu Deus! Sai, 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 sai. Caraca, que filho da mãe. Nossa, matei os dois? Caraca. Caraca. Que loucura isso. Ah, mas aqui para baixo da... Aqui para... Ah, olha lá. Ele está lá em cima. Deixa eu matar os... Os wheelers que tem por aqui. Deve ficar melhor para ficar batendo na galera. Olha lá. Já me viu, já. Pegou nada nele. E para lá para cima tem que... Tem que fazer um outro caminho. Eu não lembro qual caminho para fazer lá para cima. Para cair com ele. Não sei se dá para subir agora. Ah, já me viu, já. Ele vai se jogar aqui. Vai tomar uma flechada nas costas. Que isso, o cara está sambando. Ai, caraca. Matou. Matou. Ae, ganhei o machado dele. Eu sempre tenho sorte de ganhar o machado dele. Não sei se o... Se é mesmo para eu ganhar. Ou se é difícil e todas... Toda vez eu ganho. Toda vez que eu jogo Dark Souls com esse Knight aqui, eu ganho. Mas tem gente que fala que... Que não é fácil, não. Aqui é aquela saída que eu ia sair aquela vez que tem o Necromancer. Então, o negócio é ir para lá. Tem mais um Wheeler aqui vindo. Opa, não escapa. Boa. Pronto. Tem umas alminhas que você consegue saltando daquela curva que a gente faz lá em cima. É meio arriscado, eu não gosto. Dá para invocar um Tiãozinho também, tipo um Paladino. Mas também eu não... Nunca senti, na verdade, necessidade de invocar alguém nessa parte do jogo, não. A menos que você queira... A primeira coisa que você queira fazer no jogo é vir para cá. Então, faz sentido. Bom, aqui é o primeiro chefão. E esse chefão vai dar um item para a gente que a gente vai fazer com que a gente consiga dar Kingdom na... Um Kingdom na... Na Bonfire. Até mais... Dois a mais três. Vai fazer com que a gente consiga ficar com até vinte Xamitos. Que nem o... Aquele mercadorzinho falou para a gente lá no esgoto. Bem lá atrás. Que nas catacumbas tinha o... O rito secreto para fazer a Bonfire ter mais... Xamito. O que eu vou fazer aqui é mudar a arma. Porque aqui eu não preciso ter uma arma divina. E... É isso aí. Bora. Vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Também, né? Depois do muito tempo no jogo... Agora minha marreta é muito fácil matar ele mesmo, se você vier aqui primeiro você vai ter uma horrível luta Aqui é o Rite of Kindling Com ele a gente consegue colocar a Bonfire até mais 4 O normal é 5, se faz uma vez é 10, mais uma é 15 e o outro é 20 Aqui a gente pega uma das máscaras Cada uma tem um atributo, deixa eu ver qual atributo dessa Aumenta um pouco o HP só Mas depois daquele mercador, se a gente conseguir fazer tudo certo com ele, aquele mercador vai vender as outras máscaras Vou também mostrar agora a importância de ter um item de luz aqui Vou tirar meu elmo, para vocês verem como é escuro aqui Antes de vir para cá, que é onde tem a escuridão Eu vou vir para cá que tem um atalhinho Tem um item para lá, não lembro qual é o item, mas é bom Mas é bom mostrar Tchau